Indignação e dor. A manifestação percorreu as ruas do bairro denunciando que o envenenamento dos cães tem acontecido desde o início de maio. A suspeita é de que alguém tenha espalhado pesticidas nos canteiros. Depois de um passeio na rua que a gente faz toda manhã, ele tem 14 anos, e eu vi ele amuadinho e quando eu fui encostar nele, ele tentou me atacar, coisa que ele nunca tinha feito. Eu vi que tinha alguma coisa errada e foi quando eu fui tocar na barriguinha dele, eu vi que estava toda estufada e aí ele começou a vomitar, vomitar e não parou mais, a boca espumando, foi horrível. Na hora do almoço a gente levou ela no veterinário, porque ela realmente não reagiu. Quando chegou no veterinário ela desceu do carro, ela já desfaleceu, cambaleou assim. Quando eles fizeram o exame ela estava com pâncreas muito inflamada, uma pancreatite severa, gastrite hemorragica, porque ela estava passando muito mal. E na quarta ela faleceu. A gente quer primeiro fazer essa campanha educativa para os zeladores, para os porteiros, para os síndicos, que eles não podem colocar veneno nem nas calçadas, eles não podem usar veneno de rato, eles não podem usar os herbicidas. Tutores dos cães já procuraram a polícia civil que está investigando o caso. O crime também foi registrado na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, já que intoxicar animais no Brasil é delito previsto na Lei de Crimes Ambientais. Com um relato da minha veterinária me ligando, falando que não parou, ela continuou atendendo o caso todo mês de maio. Virou mês de junho e ela continuou atendendo, a gente decidiu fazer o boletim porque tinha algo muito pior acontecendo. A gente foi para a delegacia semana passada com o doutor Wellington, abrimos um inquérito lá pessoalmente, para que a investigação começasse. Pelas redes sociais, o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, informou que a Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Apoio da Prefeitura está trabalhando, por meio de câmeras, na identificação dos responsáveis. Além disso, a Companhia de Limpeza Urbana do Rio realizou a lavagem das calçadas e ruas da região. Eles fizeram uma lavagem das ruas, mas aí, que eu acho que funciona, que dá uma amenizada, mas as pessoas no bairro, eles não estão confiantes em saírem na rua com os cachorros, ainda não. A manifestação contou com o apoio da Comissão de Saúde Animal da Câmara Municipal, que pensando na circulação mais segura desses animais no Rio de Janeiro, tenta aprovar um projeto de lei que determina a proibição do uso de veneno para ratos, baratas e outras pragas em áreas públicas da cidade. É um projeto que está tramitando desde o ano passado. Eu pedi ao presidente da Câmara para que a gente conseguisse colocá-lo em pauta. Na semana que vem ele vai para a pauta, que proíbe a colocação de todo e qualquer veneno, em canteiro, nas ruas, ou seja, em locais públicos da cidade. Acho que é um caso muito triste, envenenamento. Tem acontecido não só aqui, mas em outros lugares do Rio de Janeiro. Nossa ideia é exatamente lá em Brasília trabalhar, a gente conseguir proibir a compra e venda do chumbinho, mas também atuar nas outras substâncias, que também são tóxicas para os animais. Então a gente está proibindo a compra e venda do chumbinho, ampliando a resolução da Anvisa, está fazendo penas mais bruscas para quem compra e venda do chumbinho ou envenena com o chumbinho. E a terceira obrigação dos condomínios e das pessoas que botam qualquer tipo de substância tóxica no solo, seja ela para animais ou crianças, também seriam obrigados a avisar sobre penas mais bruscas.